Eu trilho o caminho da morte Onde investir 10 mil que estão parados? Se for uma grana que você não vai mexer mais, pode botar em renda fixa, tá ligado? Agora, se for um dinheiro que você vai ter que usar, você bota em liquidez diária E rende 1% ao mês, pelo menos Mas assim, mano, tem coisas mais arriscadas também, né? Tipo, pode comprar ação, uma detente do mercado Eu acho que agora não é um boomerang pra investir em bitcoin, cara O bitcoin tá muito alto Tá na crescente, tá ligado? Mas não é certeza que vai valorizar mais por agora Eu estou a ver Que merda né, tipo, eu matei o cara Cara, que ridículo isso velho Que isso Pitbull, tu levantou ai que isso? Roubou a lança do punch e guardou na cueca do? Zoeira Pit, sumou no GP, teu curso vale pra mim também? Já faz a propaganda ai Cara, porque que ele se cura tanto velho Cara, eu acho que ele é um pouco mais Cara, eu acho que ele é um pouco mais Cara, eu acho que ele é um pouco mais Caralho, mano, eu sou muito azarado, tipo, o cara veio reto aqui, que que isso, mano? Eu errei meu terceiro Q né, tipo, eu joguei mal, mas, caralho Por que o Rumble veio reto aqui, cara? Tipo, ele acabou de ficar um milênio de anos top Ok 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 TURBO SHOCK ROCKETS PIERCE THE SKY AND PUNCH THE STARS I WILL HACK AND SHOP AND CLEVE AND SUNDER THE FILTH OF YOUR FARMS FRIENDLY I WILL HACK HE WILL HACK SHOP 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 moleque esse jogo é muito divertido cara Black Rumble morreu três vezes caralho cara que doideira da porra sua análise explosão face melter super galaxy punishment delivery FIERY SPIERON OF THE YORGLE O que é isso? 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 E diga não é? Eu sou apenas um soldado. Apópteros, fechadinho, ele é dor. Pô, galera, não tive reflexo para o flash da Apóptero. Até que eu cheguei a clicar o E só, que eu demorei muito. As pessoas choram por força que já estão lá. Agora que eu vi que eu estou de triunfo, cara. É, o Echo usou a técnica, mas não deu certo. Tomei o rosto dele antes dele voltar no tempo. Não é por isso que eu luto, mas por quem eu luto. E ainda, eu pressiono. Um inimigo foi derrubado. Um inimigo foi derrubado. Um inimigo foi derrubado. Não é por isso que eu prevejo o futuro, mano. Um inimigo foi derrubado. E esse bigodinho é doido. E esse bigodinho é doido. Tá muito cachorro. Esse bigodinho de arranha chibiu. Arranha um espliquito legal pitch. É sim. Que porra é essa? Ah, é. Aqui, ó. Pelo de espírito fazendo falta aqui. Falou. Ah, vou morrer, cara. Ia ser muito pica se eu, tipo, andasse pra cá, na real. E esse triunfo me descobriu, mano. Eu não... Fecha atenção nessa merda, cara. Tem que ser vendo os espíritos sempre, mano. Cara, deixa eu pegar uma noiteria aqui, mano. Acho que eu tô... Hoje eu tô abentuado. Lotto fácil, será? Aí, na moral, pra falar pra vocês. Já joguei muito no Lotto fácil, cara. Cara, teve um dia que eu acertei 13 números, velho. Mas não tem como ganhar essa porra, cara. Isso dá muito soco, velho. Cara, eu dou um combi e acaba minha mana, velho. Que lixo. Fazer cutela depois de uma mana, mano. Vamos ver. Uma coisa que eu levei pra minha vida, tá? Mano, já tentei fazer muita coisa, tipo... Ganhar dinheiro com aposta, ganhar dinheiro com aposta. De ganhar dinheiro com... Com café eu nunca acertei, tá ligado? Mas, assim, já tentei ganhar dinheiro com aposta. Já tentei ganhar dinheiro com... Cara, mano, eu sinto que eu devia ter feito história aqui, tá ligado? Mas eu comi cocô. Enfim, foda-se. Cara... É, com NFT... Mano, várias paradas, tá ligado? Mas, mano, parece que, tipo... Eu não nasci pra ganhar dinheiro fácil, tá ligado? Tipo, eu não nasci com muita sorte, eu acho. Tá ligado? Não, é que... Não, vai. Calma. Calma. Não, vai. Realmente. Eu ganhei dinheiro sentado na cadeira, jogando lá. Não, tá. Testei azul, cara. Calma, porra. Deixa de acertar. Não, na moral, eu fui verda agora. Mano, o que eu quero dizer é o seguinte. Mano, eu só perdi dinheiro com aposta. Só perdi dinheiro com cassino. Só perdi dinheiro com NF. Não, na real. É que... Mano, ó. Pega a visão. Quem lembra da época do NFT, cara? Que eu joguei? Quem lembra? Mano, eu fiz dinheiro pra caralho. Mas, assim, eu gastei tudo, tá ligado? Eu gastei com restaurante. Gastei com viagem. Gastei, mano. Fiquei gastando por merda, tá ligado? Mas eu tava... Eu tava ganhando bem, mano. O bagulho tava pagando. Mano, eu gastei com muita merda, tá ligado? No final, acho que ficou elas por elas. Eu não lucrei e não fiquei com Cristo, tá ligado? E, moleque... Ah, mano, peraí. Ah, mano. Caralho. Estou distraindo aqui, cara. Mano, com cripto também. Criptomoeda, tipo, Bitcoin e tal. Só me fudir, tá ligado? Nossa, só me fudir com essas porra, mano. Daí, tipo... Mano, eu pensei, né? Que eu vou parar de tentar ganhar dinheiro fácil assim, tá ligado? Porque esses bagulho só me fizeram perder dinheiro, cara. Daí, agora, mano. Só faço live que eu ganhar. Ganhei, invisto no safe e é isso aí, tá ligado? Moleque, vocês têm noção, olha só. Vou falar um papo aqui reto, tá? Cara, vocês têm noção quanto de dinheiro eu perdi fazendo 3 de Bitcoin, mano? No prejuízo total? Adivinha, mano. Moleque, eu perdi 100 mil reais. Vocês têm noção disso, cara? Eu fiquei meio depressivo na época. Foi paia. Ah, mano. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Que porraça aqui, cara? Moleque, eu pedi 100 mil reais. Então, sério, cara? Que fudido, mano. Mas, continue vivendo, né, mano? A vida não acabou, tá ligado? Não, então, graças a Deus eu passei por isso, tá ligado? Mas na época foi paia. Tipo, na hora, é que na hora, na hora que você perde, não muda muita coisa na tua vida. Porque você não sentiu o impacto daquilo ainda, tá ligado? Mas é uma sensação muito estranha, porque você sabe que você se fudeu muito, mano. Vou explicar como é que eu perdi. A gente pode deixar que eu fui, boom, coatecido, tá ligado? Mas eu, tipo, fiz trade de Bitcoin com alavancagem 10x, mano. Foi o risco do caralho, tá ligado? Eu tomei no cu fino. Naquela época, tava na época que o Bitcoin, ele tava tipo assim, 50, não. Acho que ele tava 60 mil, tá ligado? E, mano, ele não caía, nem subia. Tipo, ele... Não, na real, ele subia pouco, caía pouco, tá ligado? A variança era muito baixa. Daí eu pensei, mano, free money aqui. Eu comecei a ganhar grana. Eu ganhei grana. Eu ganhei, tipo assim, 20 mil reais. Na real, é, ganhei por aí, tá ligado? Tava lucrando. Cara, variedade, sei lá, velho. Tudo, vocês entenderam. Tava variando bastante, tá ligado? O valor do Bitcoin. Acho assim, tava variando bem baixo, tá ligado? Assim, tava variando... Tava variando o valor do Bitcoin. Só que tava variando muito baixo, tá ligado? Tipo, sei lá... Descanso de 5 mil dólares é por 56, aí cai para 54, e ficava nessa, tá ligado? Daí, leque, tipo... Aí, mano, eu pensei, porra, free money, tá ligado? Se eu coisar com a alavancagem, só ver a tendência aqui e coisar. Eu comecei a, tipo, ganhar dinheiro nisso, tá ligado? Só que, mano... É... Depois... Foi... Leque, eu dei muito azar. Foi literalmente a época que o Bitcoin derreteu pra 30 mil dólares, tá ligado? Isso eu tava falando... Tô falando em dólar, tá? Tava 60 mil dólares. De 55 mil dólares pra 60 mil. Daí... O Bitcoin derreteu do nada, cara. Do nada. Daí eu entrei em... Eu entrei em pânico e eu senti assim, cara, não é possível, porra. Tipo assim, mano, eu tava fazendo alavancagem e o Bitcoin começou a cair. Cara, achei isso surreal, sério. Tipo, na mesma época que eu comecei a fazer trade, o Bitcoin começou a derreter, tá ligado? E aí, ele pula em 30 mil com muito tempo. Tipo, mano, dei um azar fugido, cara. Porque assim, qual que é a lógica da alavancagem, tá ligado? Você tem meio que prever se o Bitcoin vai cair ou vai subir, entendeu? Você meio que faz uma aposta. E o Bitcoin vai, tipo, subir o valor ou descer. E na época que eu coisei, ele tava subindo. Só que do nada, ele derreteu totalmente. Tipo, não vi lógica nisso, tá ligado? Eu fiquei assustado, parece até que foi obra, sei lá. Foi um misticismo, cara. Tá ligado? Eu fiquei muito fudido, mano. Mano, derreteu muito, derreteu muito o Bitcoin, cara. Sei lá, eu fiquei me sentindo mal assim, não sabia o que fazer, tá ligado? E sabe o que é o pior? Era a época que eu lançava a manitona com a Twitch. Tipo assim, eu tinha acabado de sair da boia, tá ligado? Sabe, outra plataforma. Daí eu vim pra Twitch, moleque, eu fiquei dois meses sem monetizar com a Twitch. Você não faz isso, cara? Fiquei dois meses sem monetizar, mano. Dois meses, mano, dez horas por dia sem ganhar um real, tá ligado? Moleque, nossa, eu tava achando que eu ia ficar muito fudido, tá ligado? Daí é isso, mano. Graças a Deus aí, demos a volta pro fundo, cara. Tô construindo meus bagulhos pouco a pouco, tá ligado? Mano, o que importa é você saber que a sua vida não acabou, mano. Sempre tem como se reinventar e correr atrás dos seus bagulhos, tá ligado? Pai é evidente, tá ligado? Tô sério, não tem como. O que me motiva? Eu quero ser o melhor, sabe? Eu quero ser o Hokage, prazerinho. E representar todos vocês internacionalmente. Cara, eu não sei muito bem o que me motiva, só quero ser o melhor, tá ligado? Eu não penso muito. LoL é uma eterna competição, cara. Todo game é uma competição, cara. Isso me diverte, tá ligado? O Lord of War está ouvindo meu coração batendo. Sabendo que você é o Hokage. Ah, pior que eu tô trolando muito esse game, cara. Meu time tá jogando o Mocinho, chapando. Ora, olha. Sabe que ele tem algum número de inimigos, cara? Corre. Corre. Agora, ou. Vamo se atacando. Draw. Corre. 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 Legenda Adriana Zanotto